Mas mais capaz de dor, da nossa dor, uma vez, eu não vou esquecer nunca, Glauber passou a manhã abraçado comigo chorando, chorando, chorando convulsivamente, eu custei entender, ninguém entendia, que Glauber chorava a dor, que nós devíamos chorar a dor de todos os brasileiros, o Glauber chorava as crianças com fome, o Glauber chorava esse país que não deu certo, o Glauber chorava a brutalidade, o Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura, ele não suportava, chorava, chorava, chorava. Os filmes do Glauber são isso, é um lamento, é um grito, é um berro. Essa é a herança que fica de Glauber, fica de Glauber para nós, a herança de sua indignação. Ele foi o mais indignado de nós, indignado com o mundo tal qual é, assim, indignado, porque mais que nós também, Glauber podia ser, o mundo que podia ser, que vai ser, Glauber, que há de ser. Glauber viveu entre a esperança e o desespero, como um pêndulo louco.